Yeah Mone, mas que eu le tenho é o que eu vou saber Agora ele tenho é o que eu faço Oh Mocie, agora Mocie Oh Mocie, oh Mocie Oh Mocie, oh Mocie Me sei, me sei Que mone me sim, me sim, me sim, me sim, me sim, porque eu te amo Estima é porque você te ablatou com a bebe e ao Porque o tempo vai agir de uma forma de razão Est-ce que tudo isso é meu bem diabo quando vai? Quem não vai se me seguir porque é bom que é o diabo E diz-me por que é o diabo que é o diabo que vai vir? Porque o tempo vai agir de uma forma de razão Est-ce que tudo isso é meu bem diabo quando vai? Porque o tempo vai tirando se foi e blessando se é e E isso é sem contar de tripe que eu já faz família Se nós ganamos uma chota se poupa Se é um pôno porque nós fizemos É um pouco de lío que só nós fazemos Se você quer entender que você já escolhe quando vai? E quem não vai fazer quando nós fazemos Então, ela é a mesma coisa que você já faz Nós temos que fazer uma pessoa que vai repetir Se você quer me seguir porque é o diabo que é o diabo? E diz-me por que é o diabo que é o diabo que vai vir? Porque o tempo vai agir de uma forma de razão Est-ce que tudo isso é meu bem diabo que vai? Se você quer me seguir porque é o diabo que é o diabo que é o diabo? E diz-me por que é o diabo que é o diabo que vai vir? Se você quer me seguir, eu vou agir de uma forma de razão Est-ce que tudo isso é meu bem diabo? Mas é meu bem diabo que vai? Isso é meu bem diabo que não tem trabalho Est-ce que tudo isso é meu bem que vai vir com a companhia? Porque para que tem um trabalho que não tem mais detalhes E quem não platica o soldado na batalha Justo que eu não sei mais A quem tudo é bom a vida como eu te amo Sem ti um casco que vai ver se a panifar Se você quer que a trabalho bom a vida E eu não sei mais se você vai Eu não sei mais eu não sei mais Eu não sei mais Quem não precisa me suive Porque se é bom que eu te amo E se você quer que eu te amo Porque você não vai agir de forma de razão Es que você não precisa mais eu te amo Quem não precisa me suive Porque se é bom que eu te amo E se me diz, por que você é diabo que eu te amo Porque você não vai agir de forma de razão Es que eles são todos mais Dembalizam e tem E se você quer que меня tem A quem não precisa me Contradeiros têm Nem пока não Tem que vamos sintES o sistema para que os ver, eles estão na flama Eles dizem com o mal, dançam com os macadames Mas tem que eles sabem que todos os carrosam Eles vão fazer rirão de seus amens Dê-nos o meu amigo, que é a placa que lão nos flamme Dê-nos que todos os viros, mesmo que os bairros Se poussar, meus senhores e cidam Depois que a bebe, ela fala, que os pocos do mal se crame Sur um ritmo, a condição de um sólho, a voz de Gangemone Que você não me disse, meus senhores, que é bom que é o diabo E se não, porquê esse diabo lá quer o que vai virar? Porque todos vão agir de forma desrazona-la E se que isso é melhor, meus senhores e a alibido Quem quer que eu me disse, que é isso, que é o diabo E se eu, porquê esse diabo lá quer o diabo E se eu, porquê esse diabo lá quer o diabo Não, não, não... Todos vão agir de forma desrazona-la E se que isso é melhor, meus senhores e a alibido Porque vocês estão tirando uma alibido, e eles estão me disse, eles são E quem do we peco a louja finima Alô apa kele la mem fin co tabau Nu ga uken me kapu kipi kipiti bau Ye man Maskele ton el vivo samu Rali ton el gou per tua faça Amma si yeh Megoda amma si yeh Megoda amma si yeh Amma si yeh Amma si yeh Megoda amma si yeh Oh Megoda amma si yeh We say, we say